Música 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 É isso aí galera, São Paulo, paraquedas, é o Sabadão, estamos aqui com a Leila que veio saltar de paraquedas E aí, tudo bem? Tudo bem preparada para essa aventura? tem que estar né? tem que estar né? de onde tirou essa ideia maluca de se jogar no avião? eu sempre tive vontade, hoje é meu aniversário para comemorar parabéns, seja bem vinda, quem mais está te acompanhando essa loucura aí? meu marido que me deixa um presente não vai? minha prima, Tati e minha mãe e aí vocês, vão ficar no chão, só olhando? só boa, bora lá para cima então? seguinte, nossa aventura começa lá em cima, 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre, beleza? seja bem vinda, bom salto pra gente virta-se e aí, bora lá para cima? bora lá aí mulher, seguinte, olha que o lado é autorizada para voltar agora só de paraquedas, hein? sim, entendeu? cara, bom salto! e aí Lila, tudo bem? e aí Lila, tudo bem? e aí ninguém lá vai ficar melhor ainda, porque a gente acabou de chegar na metade do caminho não tem problema, é possível é isso aí, só pela que ela apoia pra lá na frente, beleza? só por aí bom, bom, aproveita o respeito do voo, né? e aí que a boquinha a gente se joga aí, beleza? obrigada parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muito grande de mim e aí, parabéns e aí a song for the broken hearted a silent prayer for baby parted a silent prayer for baby parted and I ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when I shout it out loud it's my life it's now or never and I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive it's my life my heart is like an open highway like Franken said I did it my way I just wanna live when I'm alive it's my life e aí Leila, tudo bem? tudo ótimo melhor experiência da vida valeu a pena? muito vem cá, peraí, dá a mão, levanta aqui então olha aqui pra essa câmera, conta como que foi, qual parte você mais gostou dessa vida gente, eu gostei de tudo, foi lindo na hora de saltar foi onde teve mais emoção e eu pularia de novo aí, parabéns seja bem-vinda feliz aniversário valeu valeu PG isso aí galerinha, faz legal, ó vem pra cá São Paulo Paracadime é isso aí show de bola é isso aí moçada, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo Paracadime em Boituva olha só que dia fantástico pra soltar de paraquedas e essa aqui é a Leila ganhou de presente de aniversário do maridão presente de grego? não né? não tu vai não então é a hora dele também vai chegar mas eu sei que vai realizar um sonho né? é isso aí, tu vai ver que vai ser o melhor presente que tu poderia ganhar na tua vida vai ser assim, nunca mais vai, isso nunca mais ela esquece é agora quer mandar recado pra alguém que não veio aqui pra festejar seu aniversário? ai, quero mandar parabéns pra minha irmã também? olha aí ó ela vai sentir a emoção agora de queda livre hein? não tem essa história né? ou não? é brincadeira é, vamos ver se ela vai sentir uma palpitação olha aí mano, quando for ver o vídeo já vai saber o que tá acontecendo é ó, não poderia ser melhor esse dia né? pegou um dia maravilhoso e quatro quilômetros de altura nos espera é, lá em cima que a gente vai agora e vocês também, vieram só dar apoio então vamos lá chegamos agora e aí 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 Parabéns! Faisagem linda, é dia lindo! O dia está melhor, hein? Não, não podia! Melhor dia! Sobe, sobe! Aproveita o seu voo e fica logo esse jovem! Já fui agora! Colegre! Vale aonde, euノ? Ta bem bem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal